Eu me sinto tão seguro Puro e puro quando junto de você Viver longe de você não dá, não A batida dessa vida faz a gente se esquecer Que o carinho é o fogo da paixão Mas teus olhos, teu sorriso, tua pele faz Lembrar que eu tenho um sonho pra viver Um sonho de amor com você Só quero amar você Sou louco por você Minha flor Só quero amar você Preciso de você Pra viver A batida dessa vida faz a gente se esquecer Que o carinho é o fogo da paixão Mas teus olhos, teu sorriso, tua pele faz Lembrar que eu tenho um sonho pra viver Um sonho de amor com você Um sonho de amor com você Só quero amar você Sou louco por você Minha flor Só quero amar você Preciso de você É pra viver E nada nesse mundo vai nos separar O que eu sinto por você criou Raiz não há como arrancar As horas sem você As horas sem você, baby Passam sempre devagar Um segundo do teu lado E eu ganho asas pra voar Pra voar Pra voar Pra voar Pra voar Pra voar Junto com você Pra voar Pra voar Junto com você Então só quero amar você Sou louco por você Minha flor Só quero amar você Preciso de você Para voar Pra voar Head Oh Oh No Na 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 no Baby gimbal Boa Boa Oliver Cow